O público e o privado, essa fronteira tênue do público e do privado, ela se desfez plenamente e a gente trouxe as reuniões para dentro de casa, trouxe a pompa da formalidade das reuniões, até a formatura, você só está fazendo de casa, né? Então, a gente, é bom que a gente saiba lidar um pouquinho com essas tecnologias e principalmente com o modo de lidar com elas, porque afinal de contas existem certas etiquetas, certas dicas, certos truques para melhorar a performance da gente, para melhorar quando você vai, por exemplo, apresentar uma monografia, apresentar, defender um projeto, conduzir uma reunião. Então, você precisa de algumas dicasinhas para melhorar e para tirar o melhor proveito daquela situação, daquela situação que é eletrônica, né? É uma coisa meio, não é tão perto, porque a comunicação, você sabe, você precisa do outro e a chave da comunicação é você saber que você não está fazendo para você, você está fazendo para uma outra pessoa que está do teu lado, que está ali na tua frente. Então, é lógico que na comunicação presencial, você tem esse calor, né? Você tem esse, você sente essa energia. Na comunicação eletrônica, não. Mas você tem que saber que você está se dirigindo para alguém. Então, a sua fala tem que, primeiro, saber que é para alguém entender. A sua postura é saber que tem alguém te vendo. Quando você coloca, você faz o seu quadradinho, né? Porque hoje em dia a gente vive nos quadradinhos. Quando você faz o seu quadradinho, você tem que preparar o seu quadrado da melhor forma possível porque alguém vai estar te visualizando ali e se o efeito de uma presença corporal. Porque quando você vê uma pessoa, você sente o que ela tem logo de cara. Você já não foi com a cara dessa pessoa ou eu fui com a cara dela, dependendo da primeira impressão. Então, nessas telas eletrônicas, a primeira impressão que a pessoa tem da gente numa reunião online, é justamente esse quadradinho que a gente tem e que a gente precisa, primeiro, aprender a montá-lo. E aí 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 E aí